E aí pessoal, eu sou a Rita Contarelli aqui da Caras, e hoje a gente veio trazer algumas notícias do que vem rolando no velório de um dos maiores apresentadores do Brasil, Gugu Liberado. A cerimônia que parou o Brasil está acontecendo nesta quinta-feira, dia 28, e conta com a presença de muitos amigos, familiares, fãs e rostinhos bem conhecidos da televisão brasileira, incluindo Ana Hickman e Luciana Gimenez. Então se você quer saber mais um pouquinho sobre o assunto, continua aqui com a gente. É gente, esta quinta-feira, dia 28, está sendo mesmo um dia muito triste para todo mundo, né? Não se fala de outro assunto e as redes sociais estão cheias de homenagens dedicadas ao Gugu Liberado. O velório do apresentador está aberto ao público desde meio dia de hoje e recebe muita gente de todos os cantos da capital paulista. Entre os rostinhos mais conhecidos, quem marcou a presença foi a Ana Hickman. A loira concedeu uma entrevista para Geraldo Luiz, no Balanço Geral, durante sua passagem pelo velório do amigo. Ana mostrou que estava super emocionada com o falecimento do comunicador e ainda aproveitou para relembrar alguns dos momentos que viveu ao seu lado. Ela disse assim, Ele sempre foi amigo de todo mundo, mesmo quem não conhecia ele pessoalmente se sentia amigo dele. Lá em casa, quando ficamos sabendo da morte, todo mundo ficou tão triste como se tivesse perdido alguém da família. A famosa ainda fez questão de falar que a alegria era uma das marcas registradas de Gugu na TV. E era mesmo, né? Acho que eu não consigo nem lembrar de vê-la sem um sorriso no rosto. Bom, Ana finalizou a entrevista mandando uma reflexão para os fãs. Ela falou assim, Todos sabemos que as pessoas vão partir, mas ele foi tão cedo, tinha tantos planos, ficar com a família, fazer projetos. Os mistérios da vida são difíceis de entender. Ai, gente, é muito triste pensar em tudo isso mesmo, né? Bom, e outro rostinho que se emocionou muito ao falar do amigo foi a também apresentadora Luciana Gimenez. Entre várias palavras de apoio, ela comentou assim, Bom, a mãe, os filhos, o irmão e a companheira do apresentador também estão no evento, que está ocupando a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, pertinho do Parque Ibirapuera. Em nota, a assessoria do apresentador pediu respeito aos familiares, que não falarão com a imprensa. O comunicado dizia assim, Estaremos transportando uma família completamente abalada e uma senhora de 90 anos, mãe do Gugu. Todos merecem enfrentar este duro momento com a devida privacidade, respeito e segurança. Mais uma vez, nós aqui da redação queremos mandar forças e os nossos sentimentos a toda a família e os amigos mais próximos. Esse é um momento muito difícil para todo mundo, mas com certeza Gugu deixou um grande legado na comunicação brasileira. Na sexta-feira, dia 29, o corpo do apresentador será encaminhado para o enterro, que acontecerá num cemitério no Morumbi, na zona sul da cidade de São Paulo, onde a família do apresentador já possui um diazinho. Nós voltamos mais tarde com mais informações. Um beijão e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto